O Brasil, sabe como são as coisas aqui no Brasil? Pega qualquer Zé Mané de Paok e coloca no melhor time do Brasil. E ganha duas Libertadores. E ganha duas Libertadores seguidas, Flávio. Flávio, ele ganhou duas Libertadores seguidas, tem que engolir, Flávio. Quem engoliu? Claro que tem que engolir. No Palmeiras é quase impossível não ganhar. Ele tem que entrar de joelhos a grande... Flávio, qual elenco era melhor na final da Libertadores de 2021? Flamengo ou Palmeiras? É igual. Para de ser cara de pau. E outra coisa. E outra coisa. Não é igual. O do elenco. E ele ganhou, pô. Ele ganhou do Flamengo. Ele ganhou do Renato. O melhor time. Ganhou do Renato e por acidente. Aquele erro lá do... Mas ganhou. E a primeira não teve mérito nenhum. Aquela bola do Breno Lopes teve mérito nenhum. Então ele teve... Não tem mérito nenhum. Ele tem que agarrar... Ele é campeão da Libertadores, você vai falar que não tem mérito nenhum. Na primeira? É. Ele pega o time com invencibilidade, deixado pelo Luxemburgo. E aí ganha do Santos por um acidente que poderia ter sido vitória do Santos. E aí vira essa coisa toda. Ele tem que aprender a ser grato aonde ele está. Ele era um Zé Mané. Não era um Zé Mané. Como não? Ele dirigiu o Braga. Ele não era um Zé Mané. Ele dirigiu o Paoc. O Paoc dele eliminou o Benfica do Jorge Jesus. Nós estamos falando só de porcaria. Só estamos falando de porcaria. O CRB eliminou o Braga. É lixo. Sim. Esse sistema está tudo lixo. Fábio, não. Ele...